A Brahma Kumaris é um movimento espiritual dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Apoia a cultura da consciência coletiva de paz e da dignidade individual de cada ser. Fundada na Índia em 1937, difundiu-se para mais de 110 países em todos os continentes. No Brasil, as atividades começaram em 1979, com sede nas principais capitais e em cidades do interior. No coração dos ensinamentos da Brahma Kumaris está o curso de meditação Raja Yoga. Na meditação, somos inspirados a vivenciar uma nova consciência, onde começa o fortalecimento espiritual. A Raja Yoga é uma meditação acessível a todas as pessoas. Ela não usa rituais ou mantras e pode ser praticada com os olhos abertos, em qualquer lugar e a qualquer momento. Além da prática de meditação, o estudo tem papel fundamental para o autodesenvolvimento. A Brahma Kumaris, através de sua editora, produz um material de apoio que funciona como alimento para a mente. A editora conta com títulos sobre qualidade de vida, autogestão, liderança, meditação, virtudes e inspirações, valores na educação, além de CDs, DVDs e jogos educativos. O foco é promover uma atitude positiva diante da vida, seja através da leitura, da música e outras iniciativas que mantenham este objetivo. A missão da Brahma Kumaris é oferecer um caminho para ter uma mente iluminada e feliz. Conte conosco para o seu progresso espiritual, emocional e intelectual. Acesse o nosso site e saiba mais.